Olha ele aí, fiel torcedor, o Matheus Bidu, lateral esquerdo do Corinthians, que tá jogando muita bola. Matheus Bidu tá jogando muito, fiel. Luxemburgo confiou nele e ele tá dando conta do recado como lateral esquerdo do Corinthians. Dá uma olhadinha no que o Matheus Bidu falou, fiel. Ele ficou até emocionado. Presta atenção e ao final do vídeo, deixa o seu comentário se você tá gostando do Matheus Bidu no Corinthians. Fiel, acompanha comigo aí. Fico feliz de participar daquele lance, mas acho que se eu não estou ali, também temos um grande jogador do Cássio. Tenho certeza que ele defenderia aquela bola, mas fico feliz com a participação da torcida e de arrepiar, né? A torcida ajudando a equipe e graças a Deus, fico feliz. Bidu, como que é a comemoração hoje? Dia de hoje, como é que vai pra você, cara? Como é a saída daqui? Como que o jogador fica depois num jogo perfeito como esse? Fiquei em êxtase ainda, né? Mas manter a cabeça boa, pés no chão, que amanhã já tem trabalho, sábado tem outro jogo. E focar pra tirar o Corinthians dessa situação e, se Deus quiser, conquistar títulos esse ano. Bidu, qual é o sentimento de marcar o primeiro gol com a Camila de Corinthians, ainda mais na Nel com a Karina, lotada por um jogo decisivo? Não, é um sentimento inexplicável, né? É um sentimento que eu vou aguardar por essa da minha vida. Um momento que eu não esquecerei. Fazer um gol com essa camisa, pelo trajetório que eu passei. Só de lembrar, tipo, nós que somos de comunidade, sabemos quão difícil é chegar nesse momento. E fazer um gol com essa camisa, com o apoio da torcida, na Nel Química, acho que é algo especial. Bidu, qual foi a importância do Fabio Sensa num período que você foi reserva, que você chegou no Corinthians, até você se adaptar, pegar a posição agora? Como que foi ele? Como vem esse compado? É um cara que vem me ajudando muito no dia a dia. Fico muito feliz, porque ele vem me ajudando muito. É um experiente, um cara experiente, um cara que tem uma coleção de títulos. E graças a Deus, estou podendo ter a ajuda de um cara desse, um ídolo no futebol. Fico muito feliz. Bidu, a última. Se é corinthiano, é bom, Betão? Demais.